As imagens foram feitas por agentes e escrivães em delegacias do interior do estado. De forma improvisada, em colchões no chão, eles transformam salas do DP em dormitórios e passaram a morar no mesmo lugar em que trabalham. Tudo isso por causa da dificuldade em pagar aluguel, luz, água e comida nas cidades onde assumiram os cargos. Por telefone falei com um dos agentes que moram numa delegacia do interior. Ele trabalha a 600 quilômetros de onde morava com a família. A gente tenta economizar isso com toda uma forma, né? Pega mais limpa, uma mais para tentar se agravar de uma vez que entra. E, como aqui a gente trabalha com o horário de estudante, dá muitas resumas. Depois dessa hora, a gente tem que fechar a porta e pegar a fila para não entrar. A gente fica no celular de dentro, só que a gente perde o privacidade. Toda hora chega gente ali, querendo ser bem viva, né? Eles passaram no último concurso da Polícia Civil e tomaram posse no ano passado, recebendo R$ 1.500. O salário mais baixo do país. Em Brasília, por exemplo, o pagamento inicial é de R$ 8.700. No Amazonas, o salário é de R$ 5.700. Em Goiás, foram 397 aprovados. E a maioria enfrenta dificuldades financeiras. Pelo menos 12 já pediram exoneração dos cargos. O sindicato dos policiais civis em Goiás tenta reverter a situação na justiça, onde pediu a anulação da lei que criou os novos cargos com salários mais baixos. Nós temos buscado trabalhar com eles psicologicamente até, porque isso aí realmente tem afetado eles bastante. Muitos deles têm sido mantidos pelos próprios pais. Os pais estão pagando um aluguel de uma casa, alguns moram com um parente de algum amigo, às vezes alguém que eles nem conheciam antes, né? Outros moram de favor, outros se mudaram para alguma casa na periferia das cidades e contou com a colaboração de policiais já há muito tempo naquelas cidades que cedeu um fogão, um colchão usado, um ventilador. A vice-presidente do sindicato se emociona ao falar da situação dos colegas. Eles entraram tão motivados a doar, tão motivados à missão de construir, de fazer algo. E quando você vê que, por mais que você se esforce, você não consegue muito por eles, é desalentador. A precariedade do trabalho das polícias civis no Brasil também foi tema de um relatório do Conselho Nacional do Ministério Público divulgado há poucos dias. Segundo ele, apenas 12% das mais de 6.200 delegacias de todo o país tem quantidade suficiente de servidores para atender a população de forma adequada. O relatório menciona essa situação como uma dramática realidade da polícia no Brasil. Você já pensou em desistir? A gente vai ir até o nosso limite, né? Muitos falam que eu não tentaria ir até o seu limite. Ela está achando que em uma agenda muito a gente vai tentar até o limite.